Povo Negro Vem clamar a liberdade A Pedro Aleixo Vai ecoar pela cidade Sou mulher e sou guerreira Sou fiel e companheira Sou brancaí, princesa negra Sou da raça brasileira Sou mulher e sou guerreira Sou fiel e companheira Sou brancaí, princesa negra Sou da raça brasileira Povo Negro Vem clamar a liberdade A Pedro Aleixo Vai ecoar pela cidade Liberdade Ouça o canto da cidade De Deus que pede novamente liberdade Oxalá, eu peço que abençoe As crianças e a escola do lugar Se eu errei, eu peço que me perdoe A minha vontade é apenas acertar Oxalá, eu peço que abençoe As crianças e a escola do lugar Se eu errei, eu peço que me perdoe A minha vontade é apenas acertar Raça negra pede liberdade Respeite a nossa identidade A nossa lei é de verdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Raça negra pede liberdade Respeite a nossa identidade A nossa lei é de verdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Sou mulher e sou guerreira Sou fiel e companheira Sou branca e princesa negra Sou da raça brasileira Sou mulher e sou guerreira Sou fiel e companheira Sou branca e princesa negra Sou da raça brasileira Povo negro vem clamar A liberdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Liberdade Ouça o canto da cidade De Deus que pede novamente liberdade Oxalá Oxalá eu peço que abençoe As crianças e a escola do lugar Se eu errei, eu peço que me perdoe A minha vontade é apenas acertar Oxalá eu peço que abençoe As crianças e a escola do lugar Se eu errei, eu peço que me perdoe A minha vontade é apenas acertar Raça negra pede liberdade Respeite a nossa identidade A nossa lei é de verdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Raça negra pede liberdade Respeite a nossa identidade A nossa lei é de verdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Raça negra pede liberdade Respeite a nossa identidade A nossa lei é de verdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Raça negra pede liberdade Respeite a nossa identidade A nossa lei é de verdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Vem, 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 vem Pede liberdade Raça negra pede liberdade Respeite a nossa identidade A nossa lei é de verdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Raça negra pede liberdade Respeite a nossa identidade A nossa lei é de verdade A Pedro Aleixo vai ecoar pela cidade Gente, obrigada Gente, obrigada